Junta-se agora a esta edição da noite Paula Franco, Bastonária, da Ordem dos Contabilistas Certificados. Boa noite, Sra. Bastonária, obrigada por estar connosco. Nós já percebemos que estas denúncias têm continuado a aumentar. Quantos casos é que foram identificados pela Ordem até ao momento? Boa noite. Neste momento já temos mais de 100. Realmente têm chegado e com esta publicidade também, infelizmente, as pessoas não estão a ter medo e continuam a chegar às denúncias, que era algo que me preocupava agora com toda esta publicidade nos meios da comunicação social, que realmente parassem as denúncias, mas felizmente não pararam e, portanto, continuam a chegar. Continuamos a avaliá-las, a analisar se efetivamente as provas são credíveis e para reunir todos os mecanismos para enviarmos para o Ministério Público e também internamente para o nosso Conselho Disciplinar. Internamente ainda não foram instaurados processos disciplinares? Já foram, já foram enviados. Agora isto, obviamente, que o órgão... E estamos a falar de quantos? Neste momento já foram 11 enviados, que estão até a ver com queixas feitas mesmo para sobrecontabilistas, que efetivamente também aceitaram o alterar estas declarações. E, portanto, estes foram enviados para o Conselho Disciplinar e vão ser analisados pelo órgão, que é um órgão independente do Conselho Diretivo e da Bastionária, e depois a Mil vai analisar e fará os respectivos processos e chamará os contabilistas a pronunciar isso. E nesses 11 casos, no fundo, que tipo de consequências é que pode sofrer quem tiver cedido a estas pressões? Ou seja, no limite pode levar a um afastamento das funções, pode levar a uma expulsão da ordem. O que é que pode acontecer? Pode levar a todas essas situações. Portanto, nós temos vários crimes aqui. Crimes de falsificação de dados, crimes de alteração de dados e um crime público associado, que é o que é mais grave, que acaba por ser mais grave, porque também tem outras implicações com outras instituições, que é o facto de se estar aqui a falsear declarações que mexem com milhares públicos. Portanto, as consequências podem ser suspensão por uns X anos em função da gravidade da situação ou até mesmo expulsão. E que tipo de provas é que estão a ser recolhidas neste momento para serem enviadas depois ao Ministério Público? Temos provas, e-mails enviados por empresários para os contabilistas certificados a dizer e a referir exatamente isso, com o reencaminhamento dos e-mails dos bancos, precisamente alguns muito claros a dizer aquilo que precisam que seja feito, inclusivamente já mandam as declarações todas preenchidas, é só o seu contabilista assinar, não precisa de verificar nada, o que não pode ser, como é óbvio, nas situações que não se cumprem a quebra de faturação dos 40%, o que estão a dizer é não tem problema, assine na mesma, é só assinar. E isso há e-mails de suporte, quer vindo dos próprios bancos, quer vindo dos empresários para os contabilistas certificados. Portanto, esta pressão não parte só da banca, há também empresas que o estão a fazer neste momento? O intermediário aqui é sempre o empresário, porque a banca lida com o seu cliente, que é o empresário. O empresário depois é que pede a declaração ao contabilista certificado, só que o banco que diz é de facto o gestor de cliente daquele empresário que lhe diz é isto não tem problema nenhum, claro que todos temos que conhecer a lei, o empresário também não é inocente aqui neste processo. O que o empresário depois diz é, olha, o que me disseram é que todos os contabilistas fazem isto e portanto é um processo simples, mesmo eu sei que não o preenchi, que depois do contabilista lhe dizer não cumpra as condições, mas os bancos dizem que não há qualquer problema, que é só assinar e que portanto perante isto é uma pressão muito grande sobre o contabilista certificado, principalmente por uma frase que está a ser usada, que é há muitos contabilistas a fazer e se não faz, vou a outro contabilista porque ele faz. E isso é que não é admissível. São áreas que têm interesse público, que temos que garantir que tudo aquilo que é feito e certificado por um contabilista corresponde àquilo que é a realidade e portanto não serão admissíveis nem esta pressão, nem que os contabilistas, obviamente, passem declarações deste género e todas as que forem passadas terão as suas consequências. E quais são os bancos que estão aqui envolvidos? Estamos a falar dos cinco principais bancos portugueses? Estamos a falar dos principais bancos portugueses, daqueles que mais estão a lidar com todas estas linhas de financiamento de Covid. Concretamente, Caixa Geral, BCP, DPI, Santander, Novo Banco, todos estes bancos estão envolvidos? Não vou particularizar bancos pela razão de irem para o Ministério Público e portanto aqui acaba por ficar um bocadinho em sigilo, mas só posso dizer que são generalizados. E de facto, e repara, e não é daqui, isto já vem do passado e isto já eram práticas que se vinham fazendo. Simplesmente agora têm ganhado, ganhar outra vez uma dimensão que não é aceitável. Eu própria, que sou bastonária da Ordem dos Contabilistas, no início deste ano, fui muito pressionada por dois clientes meus para alterar os resultados. Para alterar os resultados de 2019, porque a banca dizia que os contabilistas sabem fazer isso e que não podiam apresentar resultados negativos para concorrerem à linha Covid. Portanto, eu própria sofri essa pressão. Tenho mais de 10 e-mails a comprovarem essa situação. Claro que obviamente não cedi, tive que explicar aos meus clientes e disse-lhes inclusivamente que estavam, enfim, que se quisessem mudar de contabilista era uma liberdade que tinham, mas que era inaceitável aquilo que se estava a passar. E depois desta denúncia feita publicamente, já teve alguma reação, teve algum contacto por parte da banca? Não, ainda não, mas é natural que assim seja. Vamos lá ver, eu penso que isto é a nível dos setores de contas e portanto terá uma ligação mais direta com funcionários do banco do que propriamente com chefias ou com chefias, talvez estejam mais, já tenham mais conhecimento disto, mas se calhar não as estruturas administrativas dos bancos, não é? E portanto, não, não tivemos, mas gostaríamos de ter. Aliás, quando enviarmos o processo para o Ministério Público intencionamos também marcar uma reunião com o Banco de Portugal e a Associação Nacional de Banhos precisamente para lhes fazer chegar também dentro daquilo que não seja sigiloso a informação sobre aquilo que se passou e a participação que faremos ao Ministério Público. E quais são os objetivos de tudo isso? Isto é termos provas, que às vezes é muito difícil termos provas e isso é muito bom porque lá está a ligeireza que foi tão grande que se conseguiu realmente ter muitas provas o que demonstra de facto muita falta de ética em todo este procedimento e em todos os intermediários deste processo. E a senhora Bastonari há pouco disse que isto também não era novo, que isto já tinha acontecido no passado. O que é que tem sido feito para contrariar este tipo de pressões ou de tentativas de detrupar aqueles que são os resultados oficiais? Bom, se nós temos conhecimento e as queixas chegam à ordem atuamos, claro, disciplinarmente como sempre o fizemos e temos a maior parte dos casos que chegam à ordem em termos disciplinares tem muito a ver com isto falsificação de dados enfim, que levam à suspensão dos profissionais mas não têm chegado muitas queixas sobre isto agora é que ganham uma dimensão porque de facto agora estamos numa situação em que é uma declaração onde se certificam que há uma quebra quando ela não existe e feita de uma forma sugerida de uma forma com uma ligeireza que não é de facto admissível e portanto esta denúncia é extremamente importante é muito importante que a comunicação social tenha dado a dimensão e tenha pegado neste assunto porque de facto é extremamente importante denunciarmos estes casos porque o rigor a ética é essencial nas profissões porque sem ela nada podemos fazer e no fundo estão aqui relacionados três intervenientes no processo que os três intervenientes podem falsear aqui com conhecimento uns dos outros dados e declarações o que não é admissível Mas quais é que são no fundo os objetivos é pelas linhas de crédito serem muito atrativas para a banca e do lado dos contabilistas porque é que aceitam no fundo ceder a esse tipo de pressões Porque os clientes enfim querem-se cativar clientes os que não se quer prejudicar porque depois a banca no fundo vende esta situação como se estivesse a prejudicar o cliente dizendo que outros fazem e que não há qualquer problema coisa que sabemos que não é de tudo verdade é claro que os contabilistas têm que ter cabeça para pensar e não ir e nem ceder a essa pressão que é importantíssimo não é não ceder aliás os contabilistas tiveram em todo este período Covid e na relação com tudo aquilo que certificaram para ceder acesso aos apoios um papel muitíssimo importante que vem precisamente da garantia desta ética e daquilo que é a veracidade da informação que estão a transmitir portanto se isto é posto em causa é muito grave e tem que ter consequências para todos os intervenientes não é só para os contabilistas certificados os contabilistas certificados terão no seu âmbito mas todos os intervenientes aqui têm que ser chamados a este processo para que isto acabe de uma vez por todas E quanto tempo é que acha que vai demorar esse processo ou puramente responsabilidades não só no que diz respeito aos processos disciplinares àquilo que está a decorrer internamente como ao que chegará depois ao Ministério Público? Nós do ponto de vista da ordem aquilo que também vamos pedir ao Conselho Jurisdicional que é um órgão independente e portanto terá dependente deles é que sejam o mais excel possíveis na análise disto atendendo à gravidade e à tempestividade da resposta que queremos neste momento à celeridade que queremos mas em relação ao Ministério Público esperemos que sim que seja rápido mas aí já não depende de nós tudo faremos para que chegue o processo o mais claro e objetivo possível com a identificação dos nomes das pessoas dos locais para que possam chamar essas pessoas e que o processo decorra normalmente mas aí já não depende de nós Senhora Postonari fica esse apelo à transparência boa noite e obrigada por esta intervenção na edição da noite Muito obrigada e obrigada